Quando a esperança de uma noite de amor Me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri Saiba que o simples perfume de uma flor Pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver Iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração Que dedicou ao seu sorriso, às suas batidas Será livre pra sentir Anseios de uma paixão A ser uma história linda Quando você se foi, chorei Chorei Agora que voltou, sorri 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 Toda vez que eu penso em lhe dar O meu amor O meu coração De me encontrar De me encontrar De te amar De te amar De te conquistar Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você Eu amo você, menino Jura que eu amo Eu amo você, menino Eu amo você, menino Eu amo você, menino E eu amo você, menino Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Ele dá o meu amor Meu coração De lhe encontrar De lhe amar De conquistar Eu amo você Menino Amo você Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Eu te amo sim Eu te amo sim Eu te amo sim Eu te amo sim Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs de ilusões Ideais de mim Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Do temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o chão Perco o ar Me reconheço em teu olhar Que é o frio pra me guiar De volta De volta Eu ainda estou aqui Eu não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o seu rosto de mim Jogue suas mãos para o seu rosto de mim Não estou disposto A esquecer o seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o seu rosto de mim Jogue suas mãos para o seu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Jogue suas mãos para o seu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Secretos Só abro pra você Mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, 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 yeah Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Ou você me engana Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Onde está você me engana Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate Com sabor de chocolate Os amigos Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar Tem que mergulhar Onde está você me engana Que ainda foi criança Que ainda foi criança um dia Com mais felicidade Com mais felicidade Com mais felicidade Onde está você me engana Com mais felicidade Com mais felicidade Quem já foi criança Quem já foi criança um dia Com mais felicidade Uma história de amor Muito, muito, muito obrigado Por tudo pelo carinho Até uma próxima Uma folha qualquer Eu desenho o sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois discos Temgua da chuva Se um pinhinho de tinta Cai num pedacinho Azul do papel Num instante imagino Uma linda gaivota A voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou por nela Viajando Havaí, Pequim Ou Estangu Pinto um barco A vela branca O navegando é tanto Céu e mar Num vejo azul Entre as nuvens Vem surgindo um lindo avião Rosa e grana Tudo em volta Colorido com suas luzes Abriscar Basta imaginar E ele está partindo No serem lindos Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer Eu desenho navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Consigo passar um segundo Gira um simples compasso E num circulo Eu faço um mundo Um menino caminha E caminhando Chega no muro E ali Lá pra frente A espera pela gente O futuro está E o futuro É uma astronave Que tentamos Pilotar Não tem tempo Nem piedade Nem tem hora De chegar Sem pedir licença Muda nossa vida Depois convida A rir ou chorar Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai estar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Escolorirá Uma folha qualquer Que eu não bebe nem um sol amarelo Que descolorirá 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 A gente se encontra A gente se encontra Que descolorirá Que descolorirá Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe, para que você retorne Pra que eu possa te abraçar, te beijar de novo E agora é como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora é como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe, para que você retorne Pra que eu possa te abraçar, te beijar Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe, para que você retorne Pra que eu possa te abraçar, te beijar de novo De novo De novo De novo Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto Não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha Quando encosto em você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 E o coração dispara Tropeça, quase para Me laço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar Porque eu amei te ver 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 Tu, 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 tu Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam chicaras Eu trazaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Vou analisar Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Quando te conheci A paz se muda Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Na na, 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 na Na na, 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 na Amém Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde manda todos nós Somos sempre mensageiros Esperando a tua voz Teu desejo uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens esta certeza Dentro do teu coração Tam, tam, tam Batei na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra cobre, o passarinho Entra bom e o gabião O teu ódio O teu carinho Nos carregam pela mão És a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Three little birds, side of my window And they told me I don't need to worry Ooh, summer games like cinnamon, so sweet Little girls over Dutch on the concrete Maybe sometimes we've got it wrong, but it's alright The more things seem to change The more they stay the same Don't you hesitate Girl, put your records on Tell me your favorite song You go on hell and lay your head down So far the faded jeans I hope you get your dreams Just go on hell and lay your head down You're gonna find yourself somewhere, somehow Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Sinais, 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 sinais Eu já escuto os teus sinais Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já fico pra trás Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Laia, 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 laia Segura o teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir Que a vida é trimest句 Como você gosta de comprar A gente é só bleio no colo E a gente se abraça seu filho E a gente é só aproveita E a gente é askedir Que a vida é troca E às vezes elas não são Basta eu Que a t все E essa boa E a gente é só E a gente é lógica Eentigor Ti psico Assim que o dia amanhecerá No mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ir Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer lá E eu, o oceano Esqueço que amar É quase uma dor Só sei Enfim, de tudo que há na terra Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai nascer Vida que vai nascer lá Oceano Esqueço que amar É quase uma dor É quase uma dor Oceano 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 Quer parar o tempo Natural que seja assim Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo Pra eu ver daqui Teu mundo vira sem ar, meu rio Eu posso até te olhar sem ir Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Em mim Em mim Feito areia Feito areia Em mim Tenho fragmentos De uma vida com você E tantos E tantos intervalos só E tantos intervalos só Em mim Feito areia Feito areia Feito areia Dá pra juntar tudo Em mim Feito areia Feito areia Feito areia Em mim Feito areia Feito areia Feito areia Feito areia Feito areia Feito ar Coisa linda, vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda, vou pra onde você está Linda, feito manhã, feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda assim, deitada, com a cara amassada Enrolando acordar Acordar Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixa no ar As várias fases e estações que me levam Com o vento e o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Que eu não posso chorar A consequência do destino A consequência do destino Eu sempre vou te amar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo Até o mundo Acabar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro, janeiro Até o mundo Acabar Até o mundo Acabar Até o mundo Acabar De janeiro De janeiro De janeiro De janeiro Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu Assim sem você Por que que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem clandinho Sou eu Assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem abraço Namoro sem abraço Sou eu Assim sem você Tô louca pra te ver Tô louca pra te investigar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no meu coração Deitar no teu abraço Tô louca pra te ver 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 Eu conto no meu coração Eu conto as horas pra te ver Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? 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 Isn't she pretty, truly the angel's bear? Boy, I'm so happy, yeah, we have been heaven blessed I can't believe what God has done, though it's His giving life to one Isn't she lovely, made from love? Long that I could have not been done Without you who conceived the one Isn't she lovely, made from love? 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 And she's lovely, yeah, we are in heaven Você é assim, um sonho pra mim E quando não te vejo Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar, e a gente dançar E a gente não se cansa De ser criança Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você, desde o amanhecer Até quando eu me deito Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim 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 Você é assim